Quem aí já ouviu falar na Sodiê? O Brasil inteiro se rendeu a Sodiê, com seus bolos, doces, salgados, maravilhosos, produtos todos feitos somente com produtos da Nestlé, ou seja, de altíssima qualidade e super saborosos. Quer experimentar uma delícia da Sodiê? Eu sou apaixonada pelo pudim. Gente, não tem pudim igual ao da Sodiê. E a notícia boa é que aqui em Porto Alegre também tem Sodiê. A Sodiê da Otto Niemeyer na Zona Sul. E a Sodiê da Otto Niemeyer, ela trabalha com delivery e ela pode entregar essas delícias todas na sua casa. Pede já e seja fã também da Sodiê, como o Brasil inteiro. Legenda por Sônia Ruberti